Tó, Belen. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal da Oração da Fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso. Amém? Hoje é o culto da oração forte pela cura e libertação. E eu gostaria... Minha internet que está um pouco ruim, eu não vou abrir a Bíblia hoje não. Tó, Isabel. Não vou abrir a Bíblia porque a internet está fraca, estava com dificuldade aqui de conectar, mas eu consegui, para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmã Sibila, irmão Sandro Porcelanato, a paz do Senhor, meu irmão. Jennifer Maria, a paz do Senhor. Valéria Gomes, a paz, minha irmã. Joselene Rosa, Ieda Reis, Elisete Reis, Annalisa Medeiros, Oh, glória, a paz do Senhor a todos vocês. Amém? É uma palavra para a nossa meditação. O Senhor vira o cativeiro do homem. O Senhor vira o cativeiro dos seus filhos. Eu aceitei a Jesus. Oh, que besta. Eu lembro de você aqui, eu lembro. Tô lembrando. Como que tá aí? Tá indo pra igreja, tá congregando. A paz do Senhor, irmã Luzimar Vieira. Nós temos um Deus que vira o cativeiro do ser humano. A paz do Senhor, missionária Sheila. Em Jó, capítulo 42, a Bíblia relata que Jó vai orar pelos seus amigos. E o Senhor vai tratar com os amigos de Jó, dizendo que eles não falaram bem de Jó. Jó oferece um sacrifício pelos seus amigos. Ele intercede pelos seus amigos que não estão entendendo o trabalhar de Deus na vida de Jó. Porque quando o homem está sendo provado por Deus, muitas vezes o homem que está ao seu lado não entende, não compreende, que questiona e tem coisas que não é para o homem entender. São mistérios. Jó estava em prova. Jó, havia perdido os seus bens materiais. Havia perdido os seus filhos. Havia perdido a saúde. Jó perdeu tudo. E a sua mulher também, não entendendo o porquê daquela prova, disse para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. E ele falou, assim como fala uma louca mulher, assim fala tu. Jó ficou firme. Passando por aquele processo. Passando pela provação. Mas ele profetizou no final, na verdade, no final do livro, mas no começo do capítulo 42. Ele vai dizer para Deus, bem sem eu, que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Daqui a pouco eu conto do sonho aí, Braga. Segura aí o anjo aí, que daqui a pouco, se Deus me mostrar o que é essa visão aí, esse sonho, eu te falo, tá bom? E Deus, então, Ele provou a Jó de todas as formas. Você pode estar na prova, você pode estar passando um processo que muitas vezes pessoas não vão entender, não vão compreender, assim como foi com Jó. Mas o tempo da aprovação, o tempo da luta tem um tempo para ela se cessar. porque também já tinha marcado o tempo da vitória de Jó. A Bíblia não fala, mas eu creio que a vitória de Jó aleluia, já estava marcada porque Deus porque Deus aleluia virou o cativeiro de Jó após ele ter orado pelos seus amigos. Deus virou o cativeiro de Jó dando para Jó tudo em dobro. Jó sofreu percas material, os seus bens, os seus gatos, os seus bezerros, os seus carneiros, os seus camelos foram todos destruídos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai preparar um banquete, vai trazer a família de Jó até a ele e vai trazer os seus amigos e a Bíblia vai dizer que eles cruxeram para Jó dinheiro, ouro e prata. Deus vai prosperar a vida material de Jó novamente. Ele vai ter novamente o seu gato, as suas ovelhas, os seus carneiros, aleluia, os seus bezerros, Jó vai ter novamente os seus camelos. Jó, aleluia, não perdeu a coroa. Jó ainda continua sendo o homem mais rico do oriente. Sim, Jó foi o homem mais rico do oriente. Deus agora vai restituir a saúde de Jó. Jó estava se coçando com o caco de telha. Jó estava cheia de chaca. Já, aleluia, cheio de moléstia. quem sabe os próprios amigos de Jó, a própria família de Jó, não via esperança para Jó, não encontrava, aleluia, esperança para que Jó saísse daquele estado de enfermidade. quem sabe meu querido, minha querida, você está passando por lutas, por adversidades, por momentos de perseguições e provações na área da saúde, quem sabe os médicos não encontram a enfermidade, quem sabe os médicos não tenham um diagnóstico, aleluia, para te entregar, aleluia, quem sabe você tomou remédio e os remédios não fizeram efeito, quem sabe, aleluia, labaque e abuquinaia, o médico virou para você e disse não tem cura, ô espírito de Deus, mas nessa noite, aleluia, o senhor vai virar o cativeiro, o senhor vai virar o cativeiro, vai tocar na tua saúde, vai restaurar a tua saúde, vai te dar uma saúde em dobro do que você tinha, Jó estava ali se coçando com aquele caco de teia, seus amigos poderiam dizer não tem cura, aleluia, quem sabe, alabiabuki, nagasuri, kiminaia, o diabo estava contando no relógio, Jó vai braço Jó vai pecar, Jó vai morturar, mas Jó não pecou, Jó continuou reto, íntegro e sincero e temente a Deus, aleluia, na sua oração, aleluia, tocou o coração de Deus e Deus também tocou na saúde de Jó, restaurando, aleluia, a sua pete, tirando aquela coceira, tirando aquela chaga, curando a moléstia de medo, vai receber pela palavra de Deus dessa noite, a culpa da enfermidade, pode ter os médicos tem desenganado, pode ter os médicos não ter dado diagnóstico, pode ter os remédios, não dá do aleluia, saúde pra você, eu quero dizer uma coisa, que é ele que vai tocar na enfermidade aqui, essa noite, ele que vai sarar, aleluia, ele que vai restaurar a tua saúde, meu querido, minha querida, os amigos de Jó, não entenderam, não compreenderam, a família de Jó também, aleluia, não tinha esperança, aleluia, mas Deus, aleluia, curou a Jó, alabiaba, abuquinergue, amanduriki, mináia, o glória, Jó então, foi restituído materialmente, Jó então, recebeu a benção da cura, e agora Deus, vai dar novamente, uma família pra Jó, Jó foi provado no sentimento, Jó perdeu os seus filhos, a qual ele amava, a qual a Bíblia relata, que quando eles faziam festa, quando eles estavam, aleluia, com seus amigos, Jó sacrificava, o seu altar para Deus, para interceder pelos filhos, mas Deus então, permitiu a prova, e levou os filhos de Jó, e agora a Bíblia está dizendo, que ele vai ter as filhas, as mais belas do oriente, Jó vai ter as filhas, mais belas do oriente, o glória, a Bíblia, a Labiabuki, Nagasuri, Kiminaia, ele vai humilhar, o inimigo de Jó, a Labiabuki, Nagasuri, Kiminaia, e vai dar pra Jó, as filhas mais belas do oriente, a Labiabuki, Nagasuri, e agora, Deus restaurou, aleluia, o patrimônio de Jó, Deus restaurou a saúde de Jó, ó Deus restaurou o sentimento de Jó dando para ele uma família aberta formosa aleluia e agora então o Deus falou não para por aí ainda Jó eu vou acrescentar anos de vida para ti ó Jó tu vai ver os seus netos seus bisnetos não vai viver até a quarta geração o Jó alabá que a boca e na gasolina e na presença de Deus aleluia você pode estar provado você pode estar no tempo da prova o diabo pode ter marcar do tempo que você vai murmurar ah mas ele só marcou porque agora é o tempo de você cantar o hino da Vitória é o tempo que Deus determinou para virar o teu cativeiro para mudar a tua história para restaurar a tua vida material para restituir a tua saúde para dar voltar novamente filhos para tua família para aleluia acrescentar anos de vida para ti e o glória de cala monar e a ao banquete preparado para o jota vivendo agora o tempo que ele mesmo profetizou pensei eu que não sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode sem pedido ou glória alabacalassurikminaya ele vira o cativeiro do irmão hoje aqui ele vira o cativeiro da irmã que por essa palavra que eu prego de que eu prego de cala monar alabia alabia bukina gasurikminaya eita glória ele vira o cativeiro a paz do senhor José Augusto o Ivanilde Soares Denise Peralta Jennifer Maria Lídia Batista Valéria Gomes pastor Santiago para comissionar o missionário a Elza Maria Pratos Elisete Reis enquanto eu pregava os irmãos foram entrando aí na Live glória ao nome de Jesus né e a gente vai dando lugar e o anjo vai trabalhando teve um irmãozinho aí que contou o sonho Cadê ele é o Brian Brian Henrique tá aí aí tá na live ainda Brian manda dar um glória aí Brian o jovem que teve um sonho aí você tá na Live ainda meu irmão dá um glória a Deus aí e já vamos orar irmão pela cura seguro o anjo aí Ivanilde Soares nós já vamos orar a primeira oração é a oração da cura a segunda oração é a oração da libertação e a terceira oração é a oração da providência financeira né o Brian aí contou um sonho a qual ele via no sonho que ele morria e caía no um poço né no poço como se fosse uma uma fossa a fossa aí é quando se fala em fezes ela simboliza também é mudança financeira mas também ela pode simbolizar e é o pecado né mas aí nesse caso você morrer caía numa uma fossa né então tem que orar buscar ao senhor para que Deus repreende aí a morte espiritual na tua vida porque o inimigo ele mata a pessoa espiritualmente e depois lança na lâmpada lança no pecado né é isso que eu entendi aqui pela visão viu meu irmão é o irmão sonhou que caía dentro dessa fossa já morto então o inimigo o inimigo quer matar o irmão espiritualmente e jogar o irmão no pecado né e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas o bom gratuito de Deus é a vida eterna então nós vamos orar aqui Brian Deus vai quebrar o laço na sua vida Deus vai te fortalecer vai te renovar não é que o irmão tão somente vigi vigi com os pratos que o adversário coloca né com os laço com as armadilhas e com astúcias se latas do inimigo fique firme peça para Deus te sustentar segurar nas suas mãos e te livrar aleluia do seu inimigo amém a paz do senhor irmão luzimar a paz do senhor aí bispa vanusa bispo rico seja bem-vindo vamos orar sonhar com peixe ele nem de boja é alma sonhar com peixe é alma né dependendo do sonho aí e as almas podem estar morta ou você vai ganhar almas né então tem que contar o sonho para interpretar o sonho inteiro não adianta contar só o e com aquilo que você sonhou mas sim o sonho porque o peixe pode estar vivo pode estar morto pode estar numa água limpa pode estar numa água suja né há várias situações em que o peixe pode se encontrar a irmã a irmã Brian Brian Henrique vamos orar viu mesmo vamos orar e Deus vai fazer obras aí então a palavra de Deus hoje foi Deus virou o cativeiro de jovem eu ia falar sobre outra coisa Deus falou comigo não tu vai falar que eu viro o cativeiro e ele provou a Jó provou aleluia nos seus bens na vida material provou em seu sentimento porque ele amava muito a família e provou em sua saúde amizade e provou Jó no círculo de amizade a qual ele tinha com seus amigos com a sua própria família mas o senhor é um Deus de restituição um Deus que vira cativeiro e ele virou o cativeiro de Jó dando para Jó tudo em dobro já recebeu as suas bênçãos materiais em dobro recebeu a sua saúde dobrada recebeu também e aleluia as suas filhas dobrada porque foram as mais belas do oriente recebeu anos de vida eu não vou nem dizer dobrada vou dizer triplicada quadruplicada porque ele viveu até a quarta geração né então foi tremendo a benção de Jó a Aleluia aprovação foi grande mas a vitória foi maior ainda então se a tua prova é grande a vitória é maior ainda do que a tua prova viu a vitória é maior a benção é maior ou glória ele vai curar aqui hoje não importa qual grau da enfermidade não importa o diagnóstico do médico não importa o remédio não curou não importa se o médico disse que não tem cura Aleluia ele curou Jó Aleluia de uma enfermidade mortal uma enfermidade Aleluia que o corpo de Jó já estava se decompondo aos poucos segundo alguns estudiosos diz que era lepra que ele se coçava com caco de teia se é lepra lepra não tem cura e Deus curou a doença de Jó Alabaquiabu que nada ele vai curar hoje aqui ele vai tocar aí ele vai mandar a seta embora a obra contra embora a bruxaria embora ele vai curar ele vai mandar sim e aleluia toda a doença espiritual vai bater e retirar as obras contra a do satanismo do cultivo da bruxaria da feitiçaria da mágica as obras contra a vão cair por terra na sua saúde e o nome dele que já vai ser glorificado na tua vida Alaba darabu que nagasuri que miner que assar que o Derebi assaio o espírito de Deus nós não sabemos orar meu pai mas nós aprendemos aqui que o Espírito Santo intercede por nós congemitos inespremíveis nós nós aprendemos aqui que a oração vira cativeiro a oração muda aleluia a trajetória da vida de um homem Alabaquiabu que nagasuri que me nao quatro aleluia ela muda ela muda ela muda ela muda o cenário ela vai mudar Alabaquiabu que nagasuri é tua vida Alabaquiabu que nagasuri quem sabe se você perdeu algo ele vai restituir na tua vida hoje aqui nessa noite nessa noite aleluia o Espírito de Deus tem pessoas que perderam a saúde meu pai tem pessoas que estão debilitadas meu Deus tem pessoas que perderam até mesmo o prazer de viver meu pai tem pessoas oprimidas deprimidas deprimidas angustiadas tem pessoas meu Deus pensando em tirar a própria vida meu pai Alabaquiabu que abu que nagasuri que me nao pai Jó no capítulo 5 do versículo 19 me vai dizer que de 6 angústia o senhor livrou e na sétima que o mal não me tocou ele que não deixa que o mal toque na tua alma Alabaquiabu que nagasuri que me nao quem sabe satanás olhar-se para jovem dizer ele vai tentar se matar ele vai pedir a morte Alabaquiabu que nagasuri que me lá é mas ele não é o nome de Jesus ele não brassei uma conta o salvador ele amaldiçoar o dia que ele nasceu mas é que não amaldiçoar o nome da o salvador lá e a boca e na cabeça e aí tá bom e aí ele tá que na fé ele perdeu tudo mas não perdeu a fé é de Alabaquiabu que nagasuri a Alabaquiabu que nagasuri que me na Jô não tá dizer eu vou deixar de ser crente eu vou chutar o balde aí eu vou para o mundo não só continua Alabaquiabu que nagasuri que me dá mesmo não ser entendido mesmo não sendo compreendido já continua continua a trajetória aleluia e da gama deus aleluia por muitas vezes questionando a Deus não entender uma prova e Deus pergunta para jovem aonde tu estava jovem quando eu comecei formar a Alabaquiabu que que nagasuri que minávia as estrelas ou glória de cala minha mãe a minha boca e nerd e a mandar assado eita que glória hein e muitas vezes nós não entendemos a prova queremos questionar a Deus queremos indagar a Deus queremos entender Alabaquiabu que nagasuri a qual o motivo de tudo isso que eu estou passando Alabaquiabu que nagasuri e que minávia e já uma outra hora pregava nas praças outra hora a Bíblia diz em Jó se eu não me engano o capítulo 19 que a candeia da glória de Deus estava sobre a cabeça de Jó Jó quando ia a praça o Jó que se se escondia da presença de Jó porque na face de Jó esplandecia a glória de Deus os magistrados os prefeitos aleluia os homens importantes sentavam na praça para ouvir a mensagem de Jó para ouvir a pregação de Jó mas agora Jó Alabaquiabu que dagas e a Bia Sá e o aleluia tem perdido a honra ninguém quer E até ouvir mais joga a acreditar e gosto aleluia está sobre o papel ou porque agora eles não te diferente porque já pregava mas já fazia já acontecia e agora já perdeu tudo perdeu a família perdeu os beijos perdeu a saúde alabarabuque naga suriquimináia Eita Jó debiabaiabuque naga suria é minha pai a Deus tá te provando Jó de Calamanáia mas ele vai te dar dupla honra tem honra de Deus para ti aqui nessa noite na live tem a cadeia de Deus você não colocar tá sobre a sua cabeça novamente ó Jó de Calabaia e a boca e naga suriquimináia Eita Espírito Santo eu quero adorar pelos enfermos e Deus me leva na palavra de novo alabarabuque naga suriquimináia e Espírito de Deus a tua cadeira te espera a minha irmã a tua cadeira te espera meu irmão bebiabuque naga suriquimináia alabarabuque naga suriquimináia e viabuque naga e abuque nerd eu morro e Calamanjuriquimináia Espírito de Deus vai por aí o meu pai cura dessa noite aqui meu Deus da glória vai curando as enfermidade vai curando os doente vai curando os enfermos vai bota depressão vai bota branco já vai bota a pressão vai bota de Zan e morre vai bota a falta de fé é a fé que por eu vi que eu vi a palavra de Deus ele vai aumentar tua fé aqui hoje de calamandarabuque vai tocando na cabeça agora põe a mão na cabeça manda doença em bota para mandar certo e bota manda dor e bota vai bota para demônio da enfermidade vai bota doer já vai bota 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 o nome de Jesus o Nazareno não resista ao sangue dele não resista ao poder dele não resista a glória do anjo que ele enviou aí para tocar nessa irmão desse irmão não resista satanás ao nome dele e abri a boca e abri a boca e na gasolina vai tocando aí no pastor santiago da missionária usando a ponta dos pés até a cabeça vai curando as enfermidades e da diabetes vai curando as enfermidades alerta as dor nas pernas a boca e nos óculos vamos ver vou vai bota enfermidade e saúde e para os teus filhos da terra dos e ver que meu pai de calabraia certo é minha manto terra calabaqui a buquinerg me der e a buquinaio alabi a buquinerg eu vou te calabraia canto do reminado vai tocando aí meu pai dos óculos tem pessoa que tá com dor nos óculos o dono negro dor na mão dor no pé dor no joelho e dor nas costas da dor nos braços vai bota enfermidade vai bota 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 o sentimento visitamente deve vai bota vai bota vai bota na lá e viva meu pai a labia book nerd eu vou ficar lá mandar a book na vai tá tanto meu pai vai tirando os calma meu dedo daqui a book nerd de assalto de meu pai visitar quem tem pressão alta a pressão baixa a hipertensão vai curer o meu pai da hipertensão, da pressão alta da pressão baixa vai sarando, aí vai tocando nos enfermos, vai tocando nos doentes, vai tirando a doença agora do pulmão meu pai, já tem um bom exemplo do sangue, vai limpando as veia, vai decalabuquinar vai curando da bronquite da bronquionite, da penamonite da asma, vai dando o pulmão novo, ó, meu pai joga por terra da ópera, da macumba, da kibanta da bruxarinha, da feitiçarinha alabiabuquina 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 liberta para a glória do teu nome, dê saúde de delibertação Deus mandou você ler o salmo noventa e um irmão Luzimar Deus me revelou aqui o salmo do capítulo noventa e um pra que você venha ler aleluia, este salmo na tua casa leia quando dormir e leia quando acordar alabiabuquina guiabuquina gaçúria que minai a séria alabadarabuquina e calamandio e que minai visita ele de bó de meu pai que tá com dor da cabeça cura ela liberta ela toca na mente dela vai bora bruxaria feita e saia magia vai bora todo o mal a poder do sangue de Jesus cumpra meu pai cumpra o esposo da gene rocha da pressão alta vai tocando nele e vai libertando e vai sarando e do nome de Jesus cala minha manto terra cala minha boquina visita irmã sibita meu pai que tá com dor no peito toca agora do coração toca agora meu pai vai libertando sarando dando a vitória dando o livramento cobre com teu sangue e a paz do senhor irmão Lisandro Bittencourt seja bem-vindo meu irmão o glória o rei da glória a labadar a biabu que negue a mão de jorique minária quando o irmão quiser também trazer uma palavra aqui na live pode combinar comigo aqui que eu mando o link aí pra você pra você também dar lugar aqui na live viu meu irmão o dia que você sentir aí de trazer uma mensagem aqui o versículo uma oração tá bom pode falar comigo aí no whatsapp que eu mando o link aí você que quer contar o testemunho também né pode contar o testemunho aqui no comentário pode marcar um dia aí também pra aparecer aqui no canal ao vivo e a cores pra contar tem muitas pessoas que tem vergonha de falar na câmera né mas se você tiver vergonha você pode contar no comentário que eu vou ler o seu comentário aqui tá bom a paz do senhor Maria José a paz do senhor Sinara Marques peço oração pela minha família Antônio esposo filho Iaco pela vida profissional financeira abençoa a vida da irmã Sinara Marques todo o seu pedido visita a família seus filhos Iaco sua vida profissional abre porta sua vida financeira Deus mostrou viu irmã Sinara você numa batalha espiritual você vivendo uma batalha espiritual agora viu mas o senhor me mostrou ele colocando uma bandeira de vitória na tua mão irmã Sinara e o senhor me mostra aqui abrindo as portas pra você irmã Sinara Marques e Deus está fechando a sepultura aí viu porque ele é o dono da vida alabiabuque nerguilmonte canto do rei biabuque nagasuri quiminada alabadarabadarabuque nada a irmã tem passado pela prova mas a palavra foi pregada aqui hoje em Jó capítulo 42 que Deus virou o cativeiro de Jó e deu para Jó tudo em dobro alabiabuque nerguilmonte em Calabandio e há uma providência na tua mão há uma quantia na tua mão a porta aberta a livramento de morte alabiabuque nerguilmonte e calamandio e que minaca e há uma bandeira de vitória na tua mão mediante a luta espiritual que a irmã tá passando a irmã vai sair vencedora nessa noite de calabia buquinada alabadarabuque nerguilmonte e calamandio terra calassuri que minaca ó espírito de Deus vai tocando aí meu pai na Juliana que tá com a cabeça virada joga por terra as obras contra e a da macumba da que bota do cadomblé da magia negro irmão Fernando tá pedindo a oração pela pela Juliana meu pai dê vitória é quebra os feitícios as magias ocultismo em nome de Jesus meu pai dê a vitória aí para a glória do teu nome ó espírito de Deus vai trabalhando meu pai vai guerreando visita a irmã Maria José meu pai e o Anderson quebra a barreira buraco impedimento dê a vitória dê a bênção entra na promessa meu pai faça obras para a glória do teu nome vai libertando da boca agora meu pai que está alojado dos índios vai tocando nesses índios meu pai toca no coração inchado vai tocando agora pessoas que tem problema com a retimite vai tocando nas colunas meu pai vai tocando aí no pampes no fígado vai tocando no estômago repreende a bactéria a inflamação meu pai em nome de Jesus por estômago por estômago da Denise Peralta meu pai ó meu Deus glorioso poderoso vai visitando aí meu Deus a Patrícia Cipa que está com febre com dor no corpo ó vai bom enfermidade e vai bom vai bom vai bom vai bom toca aí anjo toca aí anjo toca nesta vida com a libertação meu pai para a glória do teu nome meu Deus Debiabá e Abuk e Nagasuna socorre a Jaqueline Gomes meu pai dê vitória é dê livramento é dê a cura é dê a proteção é faça obra assim milagre na vida aberta meu pai vai visitando a barriga da Jane e no estômago dela cura liberta dê a vitória fecha a boca do leão vai curando meu Deus olha João Carlos meu pai o Carlos esposo da tua filha vai curando libertando dando livramento fechando a boca do leão meu pai vai visitando essa pessoa que tem câncer câncer nos óculos câncer na pé e câncer na mão a câncer no seito câncer no panco câncer no feio do câncer no estômago vai curando agora o câncer da próxima aleluia vai curando os módulos da garganta dos módulos do seito meu pai desaparece enfermidade de câncer e na vai bota vai bota vai bota vai bota vai bota caroço vai bota assisto vai bota 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 doer sabão da dor no ouvir do piso vai dar maldição ao ouvir do sul bicho aleluia o serve cheque da mudo fala paralítico anda para a glória do nome de jesus os receba e o milagre receba e a culpa receba e a libertação seja tocado pelo anjo da cura divina seja tocado pelo anjo da culpa divina seja tocado por ele aí e o é o rei da glória quem é esse que rei da glória quem vem saltando sobre os montes alabaquiabuquinar é ele que tá aí eita que foi morto e aqui nessa noite gente ou glória e calabiabuque na caçura e criminal ele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia quem cura é Jesus quem cura não é uma estatueta de barro de gesso de pedra aleluia não quem cura é aquele que foi morto ao terceiro dia a reviver o tomou a chave da morte do inferno e disse todo o poder foi me dado ao certo não tem nada escrito na bíblia que uma imagem escutuca tem poder para curar alguém porque ela mesmo precisa de ajuda para ser carregada precisa de um ombro pressão de pessoas para carregar aleluia ela pode ter outro mas não enxerga ela pode ter ouvido mas no outro ela pode ter boca mas não fala mas o teu Deus ele é vítima ele tem ou ele vê ele vê ele vê ele vê a tua necessidade ele tem ouvido ele ouve as orações ele tem boca ele fala na terra do viver ele fala na boca do profeta ele fala pela palavra ele fala pela visão ele fala em soco ele ele continua e continua falando ele não é um Deus morto não ele não precisa ser levado nas costas ele anda ele anda sobre os sete estados de saques alabá e abutinar ele anda ele vai montar no cavalo branco ele monta sobre os querubins alabiabá e abutinar que eu morro e calabuquinaia eita glória a Bíblia a Bíblia diz que ele passa no meio de nós e nós nem sentimos ele alabiabá e abutinar tá escrito que ele anda aleluia e ele passeia entre nós e nós nem sentimos alabiabuquinaia e abutinar e abutinar e abiaça e o book nerd eu vou e canto do Reminar e e a glória visita UTI meu pai dos hospitais visita o centro cirúrgico meu pai não adianta meu Deus quem cura é o senhor quem é o senhor tu és o médico dos médicos e médico por excelência foi o senhor que expulsou os demônios na galiléia olha o senhor que deu vista ao certo o meu pai votos ao mundo audição ao sul top é de aleluia a porta aos moributos aos que estavam mortos o seu ressuscitou como ressuscitou a Lázaro dizendo lá você não sai para fora e lá a zero saiu ressuscitado como o senhor tocou no esqui e parou o funeral e aquele morto que estava dentro do calcão saltou aleluia e o temor tomou a todos e abriu vaginaim glorificou o nome do senhor porque o seu único filho reviver o seu único filho ressuscitou para a glória aleluia de Deus alabaia a boca e nagasuri que mina fala com ele aí fala com o dono da vida fala com aquele que ressuscita os mortos de calamaná ele entra na UTI ele entra na CPI ele dá alta ele repreende a morte ele fecha deixa a sepultura de calamaná ele é ver os alabiabuk na não é um recato na parede não é alguém que foi aleluia que está a alabaia book pendurado numa coisa ele já não está mais na cruz alabiabuk na ea ebibu que e magasuri que mina e a sede ele viaça ele está vivo ele vive eita de calamaná ea book na e ele tá curando aí ele tá curando aí e alaba darabuk na ele tá curando enfermidade no estômago aqui nessa noite o espírito o espírito de Deus me revela alaba darabuk na gaçu você que tá sentindo falta de ar ele é vida ele é vida para o teu pulmão de calabuk na e o book nerd a sábio alabuk nergi amanturik miná ea dele piacita espírito de Deus aleluia ele tá alegrando o coração aí alabaia book na ele tá tirando a distância de corações aí debaia book nerd a manturik miná ea ele tá fazendo coisas novas ele tá quebrando corrente debaia book nerd a manturik miná ea sede ele bia assim ó glória eita rei da glória e eita deus temendo de calabuk na ea sede ele tá suprindo necessidade de pessoas que estão aqui na de calabuk na ea sede ele bia assim ó e alabuk na guio fominar alamanturik miná ea meu deus o senhor tá assinando Vitória aqui nesta lá viveu de calabanturik miná e a labadurik minério que eu alabuk na guio fominar ele tá repreendendo o deboto da tudo tranca rua e viu de calabia book na guio alamanturib calabia book nerd a sede o dele bia assim alamanturib eu sou do canto do reminência vácia dele mentir alabuk nerd o monte calabia book nerd a sede ebia book nerd o monte calabia book nerd a terra canto alabia book nerd a alamanturik miná ea alabarabadurik miná ea alabarabadurik miná ea ele tá dando cura aí para a alma de pessoas aí que está batida você que tá batido tá angustiado tá com a alma batida ele tá dando a cura vida para a tua alma aí de calabana alabarabadurik miná ea tem a chave de carro aqui nessa lá que viu Deus tá mandando eu profetizar eu tô profetizando alabia book na alguém tá pedindo o carro para Deus aí de calabana e ele tá concedendo a vitória da chave desse carro para ti de calabia book nerd o monte calabia book nerd a passar que o delebi a barra alabarabadurik miná e a delebi assim o próprio né Deus já deu caso aqui a irmã já contou testemunho então Deus está trabalhando alabaraburik miná ea alabarabadurik miná ea biabuk nerd a saio cura Thaís e meu pai toca na Thaís cura ela liberta ela faça a obra na vida dela vai libertando as pessoas agora meu pai questão do leito sim meu pai tira do leito com cura liberta as pessoas oprimidas pessoas que estão meu pai doente pelas drogas doente pelos vícios aprisionada meu pai pelo vício do nargui e do cigarro da cocaína da maconha ó meu Deus da canó ficadores dessas doenças que surgiu agora meu pai vai bora essas drogas anestésica meu bem os vai bora 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 a labadarabadurik miná é biabuk na ea Deus tá dando alta aí para alguém no hospital eu vejo Deus dando alta aí para alguém no hospital viu debiabuk na alabadarabuk na ea e ele tá tirando alguém do estado de cor aí tem alguém que está no corpo ele vai tirar do corpo a viu deba e a book nerd eu vou ficar lá mandaram assar é biabuk nerd eu vou ficar lá manturik miná ea Eita Deus o Espírito de Deus vai se papai vai ser meu pai liberta meu pai o filho da Isabel Oliveira meu pai o meu Rafael meu pai liberta ele das drogas liberta ele tá tomando essas drogas meu pai anestésica senhor enviou anjo da cura divina até ele e cura ele e liberta ele e diz a corrente a alma dele coloca no meu pai na calabria a boca e na mente dele no coração dele que ele vem até nojo da toca meu pai é biabuk na cabeça da minha casa e no caramba ea espírito de Deus vai libertando do Zepp e Lita espírito do alcoolismo meu pai liberta aí meu Deus do João Vitor meu Deus liberta no João Vitor meu pai liberta ele dá que a book nerd eu vou binário da bebida liberta o Marcos Vinícius da bebida meu Deus vai libertando meu pai e vai libertando o leão do meu pai alabia buquinerg a fá e o buquinar eu tiro o leão da UTI dê vitória e repreendo o espírito da morte dê alta e dê o livramento a ele e abençoa ele faça o milagre na vida dele, meu pai alabia buquinerg amanturiquiminá visita a Rosane, meu pai quebra a bruxaria, macumbaria, feia e saria, as obras contarem a conta a vida dela e de vitória a vida, ó meu Deus os vincitos, os casais, os casamentos meu Deus, aqui agora pessoas que estão meu Deus, ala lúcia passando por luta, conjugar meu Deus, passando por vendavares, tempestade, por contenta, por desavença meu Deus, vai colocando o amor, a compreensão, a união meu pai, entre os casais vai colocando a força peça do perdão meu Deus porque um tem que perdoar o outro meu Deus e perdoar não por palavras mas sim por atitude alabiabuki naga surikiminaya alabiabuki daikiabuki não perdoar somente de boca mas perdoar por altitude diz meu pai alabiabuki nergia manturikiminaya alabiabuki restaura esse casamento da Jaqueline do Márcio esse está por aí meu pai agora de nome de Jesus os meu pai e é espírito de Deus visita o meu pai Rosário e o Antônio e o bar usa Juliana visita agora aí os teus filhos da terra dos efeitos e vai dando vitória vai dando a peça vai trazer você meu pai a restauração nos casamentos alabiabuki nergia alabiabuki nergia alabiabuki nergia alabiabuki nergia alabiabuki nergia alabiabuki nergia manturikiminaya visita a vânia luxia meu pai quebra a barreira buraco impedimento de vitória derivamento fecha a boca do leão filho cativeiro meu pai filho cativeiro das pessoas que estão aqui estão aqui senhor cansada da prova cansada meu pai aleluia de pessoas zombando de pessoas apontando de pessoas criticando meu Deus de pessoas que julgam meu Deus vira o cativeiro do meu pai vira 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 muda história meu pai o senhor deu pra J o deitor do meu Deus eu creio que as correntes estão sendo quebradas agora aqui meu pai e o senhor vai virar o cativeiro desse óbvio o cativeiro dessa mulher é o senhor vai abrir porta aonde não tem porta as portas estava fechada para Jó mas quando o senhor abriu a porta para Jó aleluia ele foi o mais o homem mais rico do oriente ele começou a vender gato vender cabelo vender carne ele começou a vender as suas ovelhas ele começou meu pai a ser novamente o fazendeiro que uma outra hora aleluia Jó era alabiabuque nagaçu as portas já estão abertas para você pelos olhos da fé as portas já está aberto pelos olhos da fé para você toma posse da uma palavra profética dessa profecia ele abriu as portas para Jó alabiabuque nagaçu riquimináia dele piassá eita glória de calamaná e ele vai abrir as portas para você aí também fica lá até a quarta geração de Jó foi próspera alabiabuque nagaçu riquimináia e abriabuque nagaçu riquimináia e a deus creme de calabaiabuque nerd assado e a bênção é para você para toda a sua descendência a bênção é para você para você aleluia entenda aí e tenta que a bênção é para você para o seu esposo para os seus filhos para os seus netos para os seus bisnetos a bênção é para você para sua descendência alabá e abuque naga e abiaçá que o dele e biaçá a bênção é para toda a família até a quarta geração de baque abuque naga se Jesus não arrebatar a igreja até a quarta geração de baque abia bá e abiaçá que o de rabai a boca e né eita glória de calamaná e alabá darabuque naga eu vou ficar lá suja tem livramento de acidente aqui na lá e de calamaná alabá darabá 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 de biabá e assado alabiabuque ter livramento de acidente de moto aí de calamaná alabá duricanto do reminário dele beacita o deus da glória de calamaná ele tá fechando sepultura aqui na lá e alabando terra calamanto terra calabá e abuque neve eu combinar abre beijo meu pai as portas para o Vitor bota quebra a barreira buraco impedimento de vitória deu livramento eita com a benção e tá com a providência e tá com a prosperidade e aí o testemunho da irmã Selena Alves né pela graça de Deus minha tia ele e depois de dois meses internada fazendo tratamento hoje recebeu alta já está em casa agradeço a todos os irmãos pelas orações olha aí que benção né um testemunho de milagre ela que estava internada dois meses né fazendo tratamento e recebeu alta para a glória de Deus é Deus de milagre Deus de cura Deus que opera maravilha Deus que liberta os cansados que dá vitória aos oprimidos e que liberta o óbvio da UTI da CTI e liberta o óbvio do tratamento médico ou glória eu creio no milagre ó espírito de Deus visita Lidine Pereira meu pai quebra a barreira buraco impedimento na vida dela alabadará candarápia tem obra de de macumbaria aí viu Lidine Pereira sendo jogada por terra viu alabadará bukinerg assado alabadurique iminência base alabadurique iminência base e o senhor tá repreendendo seta eu via como inimigo tentando te bombardear com seta a seta é os pensamentos que vem até a mente que não são provenientes de Deus Deus tá repreendendo a seta do inimigo contra tua mente aí viu alabadurique alabia bukinar meu pai visita o José Augusto meu Deus a sua vida a sua família aleluia a sua finança visita a saúde do José Augusto cobre ele de ponta da ponta dos pés até a cabeça vai restaurando a sua saúde meu pai visita suas costas visita o seu se visita a sua coluna alabadará bukinerg o bote calaçu a alabadarabajorique iminência visita os ossos dele e vai por ele do libertador visitando na paci a dona Juca dona Fernanda visita ali e visita o Vinícius meu pai quebra a barreira buraco impedimento entra na família cura dele para você abrir o cobre com teu sangue abre as portas para o teu filho eu vou te frio com azeite da botique e a farinha da panela vai prosperando os teus o teu filho vai abençoando e trazendo uma peça recalcada sacudida transbordante de calabandaraça e o senhor tá entrando com providência aí viu meu irmão alabaiabuki nagasuri que me nada alabadaraça ele ele disse para mim diga para ele que eu sou a providência alabadaraça eu alabadaraquiabukinatio quem tá fora do lugar Deus vai colocar no lugar viu José Augusto o que está aí fora do lugar Deus vai pôr no lugar debate abia bukinerg eu vou ficar lamanturiki minato e ele é a providência na tua vida a lamanturiki alabia bukinerg assado a lamanturiki iminência a lamanturiki minato visita sarbossi de nasci para meu pai que tá com dor nas pernas toca nas pernas dela dê saúde a ela dele flabenta é cobre ela com teu sangue e meu pai de via baia bukinerg olibia baia bukinerg aderir via saio passo milagre ó Deus ela foi operado se ela vai ser operada não sei mas cura é meu pai tu tem poder de cura é liberta é passar é faço milagre na vida aberta meu pai em nome de Jesus quebra todo laço para agora do teu nome meu Deus aleluia Deus entra aí meu pai nas empresas no comércio com o comércio entra aí na loja entra aí meu pai nessa pessoa que tem meu Deus feito voto contigo que tem ofertado meu Deus que tem semeado nesta obra ó meu Deus abia baia bukinerg abre a porta para os teus os teus filhos para os teus servos meu pai prospera mil vezes mais empreender o devorador do migrador do destruidor do trancarruca vai dando a vitória aí meu pai abre as portas presta empresa presta loja presta e comércio abre as portas de venta visita o Claudinei abre as portas para ele dê vitória a ele meu pai de calabá darabá e a bukinerg visita de enfermeu pai cura a doença do útero cura meu pai esse caro que você se tomou essa doença repreende a macumba que banta bruxaria a feitiçaria de calamantiori que miná a labadarabadarassá e o dele biabá e a bukina a labiabukinerg eu fominá e o biabá Jennifer Maria Deus falou diga para ela para ela fazer um voto que eu vou curar e eu faço um voto aí que Deus vai te curar meu irmão faça um voto com Deus da babia biabukiná porque Deus vai te curar a labiabia bukinerg amanturikiminá alabiabukinagasurikiminência vá se aderebiassá vai operando aí papai vai dando a vitória vai fazendo milagre meu Deus vai ajudando os teus filhos cura irmão meu pai cura ela ela toca na perna dela com fogo com poder e com glória vai queimando aí as bruxaria as feitiçaria as magia a labadaracandarabia dê saúde para o pai dela também meu pai o Adilson cura ele me liberta ele teve o anjo do livramento cura Deus meu papia faça o milagre e dê a vitória visita elizete miranda meu pai quer repreende as doenças da coluna sacra de vitória e livramento cura da garganta volta meu pai liberta de saúde e de livramento em nome de Jesus meu pai agora meu pai é o Deus do ouro é o Deus da prata é o Deus da justiça é o Deus que vira cativeiro é o Deus que entra nas questões financeiras é o Deus que entra no papel do documento é o Deus que entra do SS na aposentadoria é o Deus que entra na questão aleluia conjugar na conjugar na questão meu pai da causa trabalhista da causa da herança tu és o do outro e da prata tu dá tudo em dor no meu pai para os teus filhos nessa noite é o senhor vira cativeiro e tu entra na aposentadoria do NSS entra nesta causa impossível tu és o juiz o advogado entra meu pai nos papéis dos documentos para a glória do teu nome meu Deus entra aí para a glória do teu nome 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 da um alvará de justiça meu pai e a B a alaba e a boca e a boca e da caçura e terminar alabar a boca e na garçura profetir que se é a peça no trabalhista do NSS para ti e a irmã vai na fé e ela mandei alamana porque muitos aqui já receberam a bênçada do ns e se da aposentadoria alabia book dergue a moto cala book dergue assar do derabá Espírito de Deus vai trabalhando meu pai entra no com justiça entra no papel do documento receba tua causa ganha e assinada receba tua causa ganha assinada pela pela mão do homem da mão furada Jesus Cristo o senhor dos exércitos ó meu Deus da glória visita essa pessoa que quer vender sua casa seu carro sua propriedade abençoa meu Deus sim Adriana ela quer vender a casa dela a propriedade dela quebra a barreira buraco impedimento faço milagre aí meu pai na frente desta casa visita também meu Deus agora é a missionária cheira que quer vender o seu caminhão quebra a barreira buraco impedimento repreende meu pai o adversário que o papel documento venha a ser desenrolado o reciclo do caminhão meu pai o documento o financiamento meu pai de que maneira for quebra a barreira o impedimento a inveja macuco tranca a roupa na vida da missionária cheira que ela vai vender aquilo que ela precisa vender para quitar as dívida meu pai entra com justiça na vida da tua filha abençoa o bom lisa do meu pai com poder e glória com o são com azeite e com virtude correndo com restauração com a benção do senhor que quer se não acrescenta a dor e abre as portas a pessoa que quer vender meu Deus aleluca agora aleluca abençoa aquele que já está aí caminhado a ver abençoa assinatura do contrato abençoa o tanto antibancário abençoa a questão do pagamento entra com a a vitória entra com a benção entra agora meu pai e tua calabaquiabuque na que eu finalizando todo o processo o meu papo finaliza todo o processo aí meu Deus alabiabuque na gastura da vida do pastor santiago da missionária é usar financiar todo o processo alabiabuque negue a saia em sua capos em sua questão para a glória de Deus vem da casa da irmã sebi a meu pai eita com vitória tem pessoa que que quer meu pai agora comprar a que quer comprar meu pai uma casa quer comprar um terreno quer comprar um imóvel quer comprar meu Deus um carro alabiabuque na gastura e que me na eita com a providência meu pai eita com recurso eita agora prospera os teus filhos que quer ter uma loja o comércio algo próprio para sobreviver meu pai vai dentro da vitória e para a glória do teu nome do nome de Jesus amém senhor amém nós chegamos no final da live meus amados receba tua vitória receba tua bênção receba tua providência receba o reboliço de Deus na tua vida né alabacandarápia alabiassápio tem demônio caindo por terra aqui porque Deus está me revelando viu alabiabuque negue o monte calaçura e que me nada alabadarabuque negue o fominado alabadaracandarápia tem demônio caindo por terra tem macupa tem bruxaria tem feitiçaria tem magia tem vudu tem espiritismo tem ocultismo tem satanismo tem óculos contra caindo por terra aí no nome de Jesus da tua vida amém alabiabuque negue assado ele virou o cativeiro de Jó e ele vira o teu cativeiro aqui nessa noite amém fique com essa palavra que foi pregada hoje Jó capítulo 42 você tem todo finalzinho faça uma força de entrar no começo da live porque no começo da live tem quase meia hora de oração só por cura né porque a a live ela tem três períodos o primeiro período geralmente fica para pregar depois da palavra vem o período da oração e a oração para cura a segunda oração da libertação das enfermidades e por último a oração da providência né para não ficar toda hora mudando a oração é uma as coisas de Deus tem que ser organizada então faça um esforço também tenta entrar na hora do começo da live né tem pessoas que trabalha tem pessoas que tá saindo tarde do emprego tá saindo da igreja às vezes não dá não consegue chegar né mas você que pode entrar antes tenta entrar antes para receber a bênção completa Jó capítulo 42 Deus virou cativeiro de Jó dando para ele tudo em dobro irmão é Deus restituiu aleluia os bens de Jó abriu as portas para a Jó a fazenda de Jó tava com a porta fechada mas Deus virou cativeiro de Jó e Jó foi o maior fazendeiro do Oriente Médio vendendo cabelo vendendo ovelha vendendo carneiro vendendo boi vendendo vaca Deus prosperou aleluia Jó grandemente foi o maior fazendeiro do Oriente não teve homem aleluia mais rico do que Jó né e Deus virou dando em dobro o que Jó antes possuíta então ele vai entrar com providência né Deus deu saúde pra Jó quem achava que Jó ia morrer quem olhava pra Jó e dizia Jó tá com a chaga tá só com caco de teia a sua carne já tá caindo pelo chão Jó vai morrer aí Deus virou o cativeiro de Jó Jó vai viver até a sua quarta geração olha a saúde que Deus vai dar pra Jó curou ele daquela doença que que tudo indica que é lepra e vai viver até a quarta geração hein que surpresa Deus fez pra Jó quem achava que Jó ia morrer Jó tá vivão aí ó né quem achava que ia que você ia morrer vai ver você vivão aí ó aleluia glória ao nome de Jesus vai dar as férias vai dar uma família linda pra Jó né vai dar as filhas mais belas mais formosas do Oriente foram as filhas de Jó então Deus entrou na família de Jó Deus entrou na questão financeira de Jó né Deus virou cativeiro literalmente de Jó dando para Jó tudo em dobro não foi só na na parte material não foi em tudo Deus deu tudo em dobro para Jó né então receba aí meu irmão se você for abençoado por essa palavra quiser abençoar a obra missionária a obra missionária precisa tem alguns irmãos que tem semeado aqui tem me ajudado já na gasolina é o missionário precisa ir no monte precisa precisa fazer a obra precisa pagar algumas contas né eu não trabalho é a igreja nome não tem um salário de igreja nenhuma né então ajuda irmão você recebeu aí uma causa na justiça abençoa a obra irmão né abençoa abençoa os pequenininhos aí que tá orando aí pagando o preço né amém ajuda a obra de Deus e Deus vai te abençoar também grandemente amém meus irmãos fique com Deus um beijo no coração dos irmãos amanhã nós estamos aqui às 10 horas Deus é contigo quem não tem não tem como abençoar glória a Deus né e amém amanhã nós estamos aqui às 10 horas você que não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sino para ser notificado das lives amém seja todos bem-vindos